O Choquebete O Choquebete O Choquebete O Choquebete O Choquebete O Choquebete Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra 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 Mais uma vez, Mineirão Isso! E vem ver E vem cá Vem, vem, o Senhor Já preparou Uma bênção pra você Jacó segurou-as Segurou-as E não deixou-as subir Jacó segurou-as Segurou-as E não deixou-as subir E o anjo perguntou O que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu Me dá minha bênção pra depois Subi 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 Me darei a vez o meu depoço Carro de fogo tem nesse lugar Carro de fogo tem nesse lugar Deixa ouvir arquibangada Carro de fogo tem nesse lugar 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 Liga, 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 minha cara Vem, 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 pra dentro da fora Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Comigo vai! Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Liga, 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 minha cara Pede, 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 pede pra Jesus agora Pede, 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 pede pra Jesus agora Liga, 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 liga Que o teu inimigo quer que você pare Mas você não vai parar